O que é que é preciso fazer quando temos um passarinho numa gaiola? E normalmente eles dizem, dá-lhe comida, eu pergunto-lhe só, a dá-lhe água, eu pergunto-lhe só, é claro que é preciso ir limpando a gaiola, se nunca limpamos a gaiola, o pássaro acaba por morrer, ou atolhado no lixo, ou por uma doença provocada por um germano que se reproduziu no lixo. Ora, a terra é a gaiola onde estamos metidos. Tem cá a comida, tem a água, senão não havia vida, e nós há milhares de anos que temos vindo, e não, particularmente nos últimos anos, temos vindo a sujar a gaiola, e esquecemos-nos disso, que estamos metidos dentro de uma gaiola. Nós, depois da revolução industrial, emitimos para a atmosfera 72 mil produtos químicos que não estavam lá. E como a água é sempre a mesma, vai para a atmosfera, evapora, depois condensa-se nas nuvens e cai, a chuva começou, que cai em muitos sítios, não é potável, não se consegue beber. De maneira que, é preciso que as pessoas não se esqueçam que estamos dentro de uma gaiola, e que não podemos continuar a sujar como estamos a sujar. E como é que temos que fazer? Reciclar, produzir a menor quantidade de lixo. Cada pessoa tem que ter a preocupação de produzir a menor quantidade de lixo possível. E isso, as pessoas esquecem-se que no lixo não é só sólido, é o sólido, é o líquido e é gasoso. Nós estamos a emitir para a atmosfera muitos gases tóxicos, que não só sujam a gaiola onde estamos metidos, como estão a alterar o clima que está a aquecer de tal maneira que pode ser insuportável para a espécie humana.